O recesso econômico pode ser também um recesso de inspiração? Não sei. É isso aí. Qualquer coisa. Mas o que eu fui exibir no cinema é um som alucinante. Nós fizemos um AMB que tinha oito ou dez câmeras. Não importa nem o que você esteja fazendo. Eu acho que acima de qualquer coisa é importante que você seja de verdade, que você olhe para os caras de frente, dentro do olho deles. É o maior show até hoje no mundo em recinto fechado. Isso é mais de 100 mil pessoas. E aí E aí E aí